Estamos chegando. Agora. Clube. Clube do Caipirão. Abrindo o baú da música sertaneja. O programa do Madão. Aô, cumpade, cumpade, estamos chegando aqui no Clube do Caipirão, defendendo as tradições culturais de nossa terra com grandes sucessos do nosso cancioneiro. Muita música, alegria pra você, que é o melhor ouvinte do mundo. Vamos que vamos com você, Luiz Henrique Pelícia. O Caipirão. A sonoplastia do meu irmão, companheiro Zé Luquinha, assessor e produção da Dona Juju. Juntos nós vamos reviver um passado tão vivo e presente na história e na memória de cada um de nós amantes da música sertaneja. Com a proteção de Deus, estamos chegando. Eu saí de aqui da Uana, tocando minha boiada. Com destino a barreto, saí morro pelo estrada. Levei-se espião de classe pra ajudar nessa jornada. Chegando no Porto Quinzeal e fizemos parada. Na beira do Pantanal eu resolvi fazer posada. Quando foi a meia-noite, fiquei muito impressionado. Lá no meio do Pantanal tinha um barulhão danado. O grito de um pião, ai, com boi que tava arribado. Também ouvi um berrante no seu toque rebicado. E o barulho foi sumindo pra aquele mundão largado. Regulava três e meia, já era madrugadinha. Cortou de novo o barulho, sem eu saber de onde vinha. Perguntei o que queria, porque medo eu não tinha. Uma voz a responder, ou dobrou a coragem minha. Conheci que era a voz aí do finado Batistinha. Essa arma do outro mundo comigo pegou falar Eu teco uma promessa que eu não pude pagar Na igreja da parecida de joelho nela entrar E beijar os pés da santa naquele sagrado altar Quero que você faça isso pra mim poder me salvar Meu peito sonou, sou triste com esse golpe doído Batistinha era um amigo que ali tinha morrido Dali eu segui viagem com aquilo no sentido Deixei meus pião pra trás e saia resolvido Na parecida do norte fui fazer o seu pedido Já cumpri sua promessa fiz a minha obrigação Do jeito que ele pediu fiz com fé e devoção Sua arma hoje descansa no céu teve sarvação Eu carrego no pescoço para minha proteção A imagem da parecida protetora Abrindo com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão Não é só modão caboclo aqui no nosso programa Clube do Caipirão Despertando você para mais um dia Opa que maravilha Mais uma vez seja muito bem-vindo com o PAD Bem-vinda com mais ao nosso Clube do Caipirão Hoje quinta-feira A Juju já foi ajeitar um cafezinho pra nós O Luquinha tá ali separando mais umas modas E nós vamos juntos recordando os grandes momentos Da nossa música sertaneja Daqui a pouquinho tem informações do agronegócio Já já tem histórias e canções da música sertaneja E a moda por aqui não para Clube do Caipirão O programa do modão Tonico e Tinoco na interpretação Gravação de 1974 Boi Amarelinho Eu sou aquele boizinho que nasceu no meio de maio Ai bebê que eu vim no mundo foi só pra sofrer trabalho Fizeram logo o batismo na magia do riozinho Por causa da minha cor foi chamado amarelinho Quando eu tinha ano e meio fizeram a mansação Poxa no carro pesado e fora no carretão Carreiro que me adomava me fazia ajuda e ação Dei uma chifrada nele que varou no coração Ai o meu patrão já disse Vou mandar e cê foi pro corte Não trabalha no meu carro Foi que já deve uma morte Eu cheguei no matador não encontrava saída Amarraram no balanque entreguei a minha vida O marvado carniceiro correu amor ao facão Me largou uma facada bem certo no coração Botei meu joelho em terra vendo meu sangue correr Meu corpo todo tremia Aperrava pra não morrer Adeus campo de vaginha terra de Minas Gerais O zóio que lá me viro amanhã não me vê mais Clube do Caipirão Clube do Caipirão Alô amigos O abraço do Roberto E o U tá bem gostoso do Meirinho Nós também estamos aqui no programa Clube do Caipirão Esta é a noite do nosso amor Aguenta coração A noite está fria Não deixe teu corpo sem cobrir Encoste em mim Porque nos seus braços quero dormir Me abrace Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite ao seu lado O que importa sofrer Porque levo a certeza que um dia amei você A noite está fria Não deixe teu corpo sem cobrir Encoste em mim Encoste em mim Porque nos seus braços quero dormir Me abrace, me beije Deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada Deixe o silêncio falar por nós dois Por mim esse amor amanhã pode a terra acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite ao seu lado O que importa sofrer Porque levo a certeza que um dia amei você Amei você Amei você Grandes clássicos da nossa canção Clube do Caipirão Fala Caipirão Muito bem A Juju já vem trazendo um cafezinho pra nós Um golinho só Juju Isso Ó que beleza Cafezinho em seda doçado com rapadura É diferenciado hein Bom dia pra vocês tudo Defendendo a tradição Programa Clube do Caipirão Mesmo deitado nesta rede de varanda Meu pensamento comanda as lembranças do passado Vejo em um gancho Vejo em um gancho Vejo em um gancho meu chapéu e a goiaca Meio assustado e me vejo desespero Em minha mente tudo isto eu sou ponho Mesmo que seja em sonho ainda sou boiadeiro Abro os meus olhos e retomo o meu sentido Ficou eco em meu ouvido de um berrante apaixonado Vejo as campinas ao longe o gado pastando Outra vez vou recordando a minha lida de gado E cochilando às vezes levanto o braço Tentando jogar o laço como quem está laçando Neste momento escuto alguém me chamar O vozinho vai deitar, o senhor está sonhando E no momento que estou gritando com o gado Eu acordo assustado e me vem o desespero Em minha mente tudo isto eu suponho Mesmo que seja em sonho ainda sou boiadeiro Clube do Caipirão É a nossa história resumida em música Falando bem isso, Caipirão Ouçou? Você lembra dessa moda aqui, ó? Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita Também fiz uma canção Fora de base, hein? E essa? Ao passar pela velha forneira Senti minha terra mais perto de mim Essas músicas tem no pendrive do Clube do Caipirão Manda mensagem no WhatsApp DDD 18996431387 Tem pendrive de madeira e de couro Personalizado no estilo do Caipirão Pra você ouvir na hora que quiser Peça o seu agora mesmo Marque este número Código diário 18996431387 Defendendo a tradição Programa Clube do Caipirão Você que ligou o rádio agora Você está acompanhando o Clube do Caipirão Uma pausa ligeira Eu vou ali e já volto Você está ouvindo Clube do Caipirão Você está ouvindo Clube do Caipirão É o Clube do Caipirão pelo rádio Pela internet O negócio é defender as tradições de nossa terra Com as músicas que marcaram época Bom dia Clube O Clube da Música Sertaneja Clube do Caipirão Aqui é muita moda e pouca prosa Vamos ouvir nosso espelho Com Zé Garoto e Timboré Não acredito que me contaram Que o meu benzinho vai deixar de mim Que ela arranjou outro namorado Não acredito que ela fez assim Porque ontem à noite eu fui à casa dela E ela me esperava em pé no portão Beijo de um rostinho cheio de alegria Foi felicidade pro meu coração Olhei nos seus olhos Vi que ela me amava E a minha vida era assim tão bela Porém meus olhos foi o seu espelho E o meu espelho foi os olhos dela Mas se é verdade que ela eu perdi Não vou resistir no meu peito esta dor Sei que ela me quer Sei que ela me quer igual eu a quero Sempre foi sincero para o meu amor Olhei nos seus olhos E que ela me amava E a minha vida era assim tão bela Porém meus olhos foi o seu espelho E o meu espelho foi o seu espelho E o meu espelho foi os olhos dela Mas se é verdade que ela eu perdi Não vou resistir no meu peito esta dor Sei que ela me quer igual eu a quero Sempre foi sincero para o meu amor A tradição conserva a história Clube do Caipirão Tenho meu cocar de pena Colar de dente de fera Fui nascido em cabana Bem no meio da tinguera Minha selva é enfeitada Quando chega a primavera Pra fazer minha caçada Passo ceba na ramada O dia pintada dera Dizem que o índio é selvagem Quero que fiquem sabendo O índio ama O verde das águas Não foi veneno Eles não assaltam banco Conforme vocês estão vendo Vejo gente na cadeia Por mexer em coisa alheia Tem homem branco morrendo No vale do Tocantins Entre castanhas e coqueiros O índio sofre pressão De capangas e poceiros Não tem direito ao chão Onde ele pisou primeiro Bota o pão onipotente Olhai pela nossa gente Os meus irmãos brasileiros Defendendo a natureza Do sertão e da cidade Cantando e tocando viola Desejam felicidade Você está ouvindo Clube do Caipirão Palango benço Caipirão Muito bem Agora eu quero convidar você Pra curtir a nossa página No Facebook Clube do Caipirão Também siga a gente No Instagram No Clube do Caipirão Canal do Youtube Se inscreva Ative o sininho E receba as notificações Sempre a gente tá postando Umas novidades lá Beleza? Defendendo a tradição Programa Clube do Caipirão O Luquinha sinalizou Já tem modão na agulha Roda pra nós Bem aos olhos da lua Resolvi te amar Uma estrela sorriu à toa Ao me ver te beijar Percebi que o silêncio Fala pela emoção Uma estrada só é deserta Aonde não há paixão Abrace meu corpo inteiro Deixe a brisa passar Nós não vamos pedir carona Enquanto o sol não chegar Nessa estrada nenhum caminho Vai poder nos levar Passarinho só constrói o ninho Aonde puder amar Quem nunca parou Numa estrada Pra fazer amor De madrugada Nunca ouvi um sol Dizer pra lua Que ela brilha tanto Porque é apaixonada Percebi que o silêncio Fala pela emoção Fala pela emoção Uma estrada só é deserta Aonde não há paixão Abrace meu corpo inteiro Deixe a brisa passar Deixe a brisa passar Nós não vamos pedir carona Enquanto o sol não chegar Nessa estrada nenhum caminho Vai poder nos levar Passarinho só constrói o ninho Aonde puder amar Quem nunca parou Numa estrada Pra fazer amor De madrugada Nunca ouvi um sol Dizer pra lua Que ela brilha tanto Porque é apaixonada Quem nunca parou Numa estrada Clube do Caipirão Eu vou contar pra vocês Pedaço da minha história Quero que fiquem sabendo Como estou vivendo agora Meu mundo é maravilhoso Cercado de fauna e flora Banhado pelo rio grande Onde as garças namoram E as belezas que me atraem É um presente do papai Que me deu quando foi embora De manhã quando levanto A beleza é um exagero Saiu na porta do rancho E o que eu avisto primeiro São as águas do rio grande E os pássaros pantaneiros Do estado de São Paulo Eu vejo o chão mineiro João de Barro trabalhando E os mentibes cantando Harmonizam o meu terreiro Lindas árvores centenárias Enfeitam meu paraíso Planto e colho pra comer Nunca tomei prejuízo Vivo com pouco dinheiro Mas nem de muito eu preciso Moro no rancho sozinho Mato a cobra e tiro o guiço Quando as moças me visitam Minha casa fica bonita Mas eu não perco o juízo Raramente vou à vila Pra suprir minha dispensa Lá visito a capelinha E o santo da minha crença Por ter muita fé em Deus Eu não conheço doença Num mato encontro de tudo Pra minha sobrevivência No meu mundo de beleza Vivo com a natureza Sinto de Deus a presença Clube do Caipirão Abrindo o baú da música sertaneja Vamos que vamos Luquinha sinaliza que tem mais moda pra gente ouvir Uma pausa ligeira Eu vou ali e já volto Você está ouvindo Clube do Caipirão Você está ouvindo Clube do Caipirão Como é bom estar contigo Em mais um amanhecer do nosso interior Aqui no Clube do Caipirão Abrindo o baú da música sertaneja Clube O Clube da música sertaneja Clube do Caipirão O sucesso aqui não para É um na sequência do outro Derrama mais uma, companheiro Não é bebendo Não é bebendo Que você vai esquecer de mim Pode beber, pode fugir, pode fugir para onde quiser Foi a mentira e o ciúme que sem compaixão Quiseram ferir e magoar o seu coração Amar não é crime Beber não redime a sua paixão Ouça o seu coração Ouça o que eu lhe digo Fique aqui comigo E não beba mais não Quanto mais distante estiver Mais vontade terá de me ver Sentir a meus lábios Beijando os seus Em todas as taças que você bebeu Foi a mentira e o ciúme que sem compaixão Quiseram ferir e magoar o seu coração Amar não é crime Beber não redime a sua paixão Ouça o seu coração Ouça o que eu lhe digo Fique aqui comigo E não beba mais não Quanto mais distante estiver Mais vontade terá de me ver Sentir a meus lábios Beijando os seus Em todas as taças que você bebeu O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Coração apaixonado Por que que vivi sofrendo? Coração apaixonado Por que que vivi sofrendo? Coração apaixonado? Coração apaixonado Coração apaixonado Por que que suspira Por que que suspira assim? Coração apaixonado Coração apaixonado Por que que vivi chorando? Coração apaixonado Por que que vivi chorando? Bate, bate coração Mas não quero desenganos Bate, bate coração Mas não quero desenganos E não quero mesmo o coração apaixonado Chora, chora coração Deixa ele soltar Chora, chora coração Deixa ele soltar Só estando a seu lado Pra você se aliviar Só estando a seu lado Pra você se aliviar E aliviar mesmo o coração Está cheio de saudade Esse pobre coração Está cheio de saudade Esse pobre coração O amor dessa morena É a minha perdição O amor dessa morena É a minha perdição Clube do Caipirão Clube do Caipirão Fala Caipirão E a Juju vem trazendo um cafezinho pra gente Um golinho só, Juju Aí, ó Cafezinho é bom Cafezinho, moda sertaneja É coisa boa, hein Defendendo a tradição Um programa Clube do Caipirão Defendendo a tradição No Clube do Caipirão Uma na sequência da outra Toca mais uma, companheiro Eu fiz promessas Pra que Deus mandasse chuva Pra crescer a minha roça E me traz criação Pois venho a cerca E matou meu cafezinho E matou meu cafezinho Matou tudo Meu barroco E secou tudo Arroteiro Nessa colheita Meu carro ficou parado E na boiada cadeira Quase morre sem passar Eu fiz promessas Que o primeiro pingo d'água Eu moiava as frutas tancha Que tava em frente do atalho Eu esperei uma semana Um mês inteiro A nossa calma tão seca Tava pena em pé de rei Foi a Bucel Cada nuvem que passava Eu na santa me alembrava Pra promessa não esquecer Em pouco tempo A roça ficou viçosa A criação já bastava Floreceu meu prazer Fui na capela Fui na capela E levei três cinco d'água Um foi o cinco da chuva Dois caíram do meu olhar O amanhecer na roça O amanhecer na roça Programa Clube do Caipirão Domingo de Tardezinha Domingo de Tardezinha Eu estava mesmo à toa Convidei o companheiro Pra ir pescar na lagoa Brevei uma rede de lance Ai, ai, fumo pescar de canoa Eu levei meus a preparo Pra dar uma pescada boa Eu saí logo sereno Remando minha canoa Cada remada que eu dava Ai, ai, dava um balanço na proa Foi descendo o rio abaixo Remando minha canoa A canoa foi rasgando Foi deitando a tabua A garça vestei de longe Ai, ai, chega perto Ela voa Porra, eu tava enchendo muito Fui encostando a canoa Eu entrei numa vazante Fui sair noutra lagoa Foi mexendo aquele lodo Ai, ai, onde que os pintado amou Pra pegar peixe dos bão Dá trabalho, a gente soa Eu jogo o timbo na água E a peixaria turdoa Jogo a rede e dou um grito Ai, ai, os orado amontoa Clube do Caipirão Despertando você para mais um dia Tá na hora de levantar, cumpade Acorda, Zé Levanta, empiastro Vai trabalhar Aí, manhei da nu Cê não me ouviu não, Zé Eu disse que tá na hora de acordar Eu disse Acorde e levanta, ó O tempo vai passando O dia vai clareando Vamos levantando Para mais uma Jornada Sertaneja Aqui com o Clube do Caipirão Acorda, homem Tá na hora, Zé Acorda Vamos trabalhar? Tá na hora Bom dia O Luquinha sinaliza Que é hora do intervalo Um coicinho só Eu vou ali e já volto Você está ouvindo Clube do Caipirão Você está ouvindo Clube do Caipirão É o Clube do Caipirão Pelo rádio, pela internet O negócio é defender As tradições de nossa terra Com as músicas que marcaram época Bom dia Clube O Clube da Música Sertaneja Clube do Caipirão Zezé de Camargo e Luciano Vamos ouvir ele cantando solo Trinta e cinco latas de cerveja Trinta e cinco latas de cerveja E eu continuo pensando em você O álcool já não está fazendo efeito E eu não tô conseguindo te esquecer Preciso dar um rumo na minha vida Mas o rumo da minha vida Sempre foi você Sem ter tal de ir Sem ter você aqui Eu me acabo de beber E a cada lata que eu amasso Amasso um pouco mais Meu coração A cada gole eu vou me afundando Um pouco mais Nessa paixão E as trinta e cinco latas de cerveja Que eu vivi Contei nos dedos Trinta e cinco dias Que eu choro de saudade Do seu beijo Vamos separar os homens dos meninos Trinta e cinco latas de cerveja E eu continuo pensando em você O álcool já não está fazendo efeito E eu não tô conseguindo te esquecer Preciso dar um rumo na minha vida Mas o rumo da minha vida Sempre foi você Sem ter tal de ir Sem ter você aqui Eu me acabo de beber E a cada lata que eu amasso Amasso um pouco mais Meu coração A cada gole eu vou me afundando Um pouco mais Nessa paixão E as trinta e cinco latas de cerveja Que eu vivi Contei nos dedos Trinta e cinco dias E eu choro de saudade Do seu beijo Trinta e cinco dias E eu choro de saudade Do seu beijo Você está ouvindo Clube do Caipirão Amor Hoje descobri Que a vida sem você não vale nada Amor Se você não está É tão triste a minha caminhada Amor Hoje recordei Detalhes que marcaram nossa vida Pra completar Eu quero ouvir A nossa melodia preferida Pra completar Eu quero ouvir A nossa melodia preferida Ao som desta canção Você se foi E eu fiquei aqui Só chorando Volte amor Por que você não volta? Quem sabe Quem sabe Eu cantando Nossa canção de amor E você me ouvindo Você resolva Você resolva voltar Volte amor Volte Amor Foi cruel pra mim Um dia Em que te visse Afastando Porém Sempre alimentei A esperança De te ver Voltando Amor Vem me devolver Aquela alegria Já perdida De novo De novo irei Te amar Ao som Da nossa melodia preferida De novo irei Te amar Ao som Da nossa melodia preferida Por favor amor Volte Eu estarei Sempre a te esperar Ao som desta canção Você se foi Quem sabe Quem sabe Ao som desta mesma canção Você resolva voltar Por favor amor Volte Volte amor Aos braços Clube do caipirão Palango benço caipirão Ouçou Você lembra Dessa moda aqui Quantas léguas Me encontro De ti Quanta dor Eu sinto Agora Fora de base E essa Como vai você Ainda estou aqui Quase morto de saudade Vou tentando resistir Essas músicas Essas músicas tem no pendrive do clube do caipirão Manda mensagem no whatsapp DDD 18996431387 Tem pendrive de madeira e de couro Personalizado no estilo do caipirão Para você ouvir na hora que quiser Peça o seu agora mesmo Marque este número Código de área 18996431387 Defendendo a tradição Programa Clube do caipirão 60 dias apaixonado Moda com chitão e chororó E maiara e maraíza Seguindo Vai, vai, vai Viajando pra mato Grosso aparecida Do tabuado Lá conheci uma morena Que me deixou amarrado Deixei a linda Pequena por Deus Confesso desconsolado Mandei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Seguindo Dois meses juntinho Dela eternamente Serão lembrados Pedaços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem dela De um anjo amado Dois meses passaram logo É no copo que eu abogo 60 dias apaixonada Se alguém fala em mato grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa No meu rosto já cansado Da mais eu esquecerei Da mais eu esquecerei A parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Clube do Caipirão Clube do Caipirão Quase um ano te espera Debruçado na janela Esperando você ver Você prometeu voltar Quando o inverno chegar Pra ficar junto de mim O verão já passou O inverno começou E você onde está Sinto frio surrar meu rosto Mas frio sente o meu corpo Sem você pra calentar Hoje há dois graus A neve está cobrindo a janela Não canse de ficar A sua espera O fogo na lareira Lembra o seu calor A noite vem E o vento diz Seu nome a murura Um disco na vitrola Só faz lembrar Um pouco do que foi O nosso amor Da vidraça embaçada Vejo a neve na calçada Não consigo adormecer O meu corpo não te esquece Cobertor já não aquece Essa falta de você Vejo a rua da varanda A cidade toda branca Pela neve que caiu Meu inverno sem você É o mesmo que morrer Congelado nesse frio Hoje há dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar A sua espera O fogo na lareira Lembra o seu calor A noite vem E o vento diz Seu nome a murmurar Um disco na vitrola Faz lembrar Um pouco do que foi O nosso amor Você está ouvindo Clube do Caipirão Bem meus amigos Chegamos ao final De mais uma edição Do nosso Clube do Caipirão Agradecendo você Pelo carinho Da sua companhia Da sua audiência Fique com Deus Com ele também Vou indo Até mais Você ouviu Clube do Caipirão Abrindo o baú Da música sertaneja Clube do Caipirão